Antónica Dias. Senhora Antónica Dias, hoje é dia da África. O que é que sentes por África? Realmente, hoje é um dia bastante gratificante. É um dia que nos leva à reflexão. É um dia de festa. É um dia que nos identifica como africanos que somos. E por isso estamos aqui a comemorar esta data que não tinha como passar despercebido. Como africana, o que é que sentes por África? Olha, sinto-me filha desta terra. Sinto-me orgulhosa por fazer parte deste verso da humanidade que é a África. Não trocaria esta pele, esta cor, esta terra por nada. Então, sinto-me africana. Uma mensagem para os africanos e para os africanos. Caríssimos africanos no geral, que lembrem-se desta data com muita alegria. Os que estão fora na diáspora e não só um beijão no coração. Não esqueçamos da nossa cultura, do que nos identifica como africanos. Que levemos a nossa cultura lá para além, que conheçam o que é nosso. E com muito orgulho, digo, sou africana.